E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria chegando, mudando o tempo em São Paulo. O litoral já tem chuvas em vários pontos, na divisa do Paraná, o interior também. Os ventos se tornaram fortes durante o dia e as instabilidades acontecerão a qualquer momento com chuva. De ontem para hoje caem as temperaturas máximas. Vamos aí, ao contrário de mais de 30, ontem 22 a 24 graus na capital, 26 no litoral e no interior do estado 26 a 27 graus. Caindo à noite as temperaturas dá uma refrescada, a umidade vai até a sensação de frio. Haja saúde e as temperaturas estarão aí subindo novamente a partir do domingo. A tendência é um final de semana de tempo bem melhor, inclusive com sol. Mas ainda com temperaturas mais baixas, amenas e à noite a sensação de frio por causa da umidade que virá do mar com maior intensidade. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo